A Caixa Econômica Federal vai iniciar neste mês de abril as contratações de financiamentos imobiliários com a utilização do chamado FGTS Futuro. Essa é uma nova modalidade que libera o uso do valor do futuro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A gente vai explicar um pouco para você como funciona essa nova modalidade de financiamento a partir de agora. A expectativa é de que 43 mil famílias da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida sejam beneficiadas. O trabalhador que recebe até dois salários mínimos poderá usar depósitos futuros do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço para adquirir a casa própria. Para simplificar, o FGTS do futuro nada mais é do que uma forma de o trabalhador utilizar o seu FGTS para garantir ao banco, ao banco que financiar seu imóvel, que ele tem condições de pagar aquele financiamento. E aí essas condições, elas são benéficas de duas formas. Tanto no ponto de aumentar o seu limite de crédito, então o trabalhador utilizando do FGTS futuro, ele pode pleitear financiamentos de imóveis de maior valor, como ele pode garantir o pagamento de parcelas à instituição financeira, dando assim maior possibilidade de sucesso no seu financiamento e maior garantia para o banco. Na prática, a Caixa vai repassar automaticamente os depósitos futuros do fundo do empregador para o banco que concedeu o financiamento e o trabalhador continua a arcar com o valor restante da prestação. O governo forneceu algumas simulações de uso do FGTS futuro para uma família com renda de até R$ 2.640, por exemplo, a parcela do financiamento fica em torno de R$ 660, como se comprometesse 25% da renda familiar, mas nesse caso sendo através do fundo. Caso o trabalhador seja demitido, enquanto ocorre o financiamento utilizando o FGTS futuro, o que vai ocorrer é o seguinte, existe uma suspensão por algum período do financiamento, onde o trabalhador pode se recolocar no mercado, e se ele recolocasse no mercado dentro desse período, o FGTS futuro, o financiamento, ficam nos termos inicialmente fechados. Caso não se recoloque no mercado, será utilizado o FGTS futuro para pagar a sua dívida, voltando o débito à forma normal de financiamento. A novidade vai estar disponível em até 15 dias aos trabalhadores com renda de até R$ 2.640. Caso a modalidade seja bem sucedida, o governo pretende estender o FGTS futuro para todas as faixas do Minha Casa Minha Vida, que contempla famílias com renda de até R$ 8 mil. A grande sacada para o trabalhador e tanto do governo, da Caixa Econômica, é proporcionar que o trabalhador tenha sua residência própria. Eu acredito que é o sonho de todo trabalhador, toda família, é ter sua casa própria. Quando você incentiva o movimento da economia, no sentido de proporcionar mais crédito, proporcionar mais garantias, você gera mais empregos, gera mais renda, fomenta a economia, sobretudo na construção civil, e gera aquela sensação de realidade no sonho do trabalhador. A gente vai colocar essa matéria lá nas redes sociais do Conversa Franca, porque gera muita dúvida, as famílias que realmente têm o sonho da casa própria, lá vão estar todas as explicações.